E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Eu sou na área com Metal Max Returns A gente está retornando aqui Vamos então voltar aqui para a primeira cidade Primeiramente Vou guardar alguns itens aqui e colocar essa galera para dormir Porque estão precisando recuperar um pouco de HP Quero depositar alguns itens Dá para dar uma liberada no espaço No inventário aqui, porque está muito cheio Vou vender, vou guardar esse ID card aqui Mas o que? Deixa eu ver no outro cara aqui Isso aqui, Instituto de Incêndio Vou vender essa barra de ouro Ok Eu não tenho muita coisa para guardar aqui não Vou aproveitar para aprender um pouquinho sobre reparos Acabei cancelando aqui Velho idiota Vou pedir instruções para o... Eu vou pedir só para o Ranf Só ele que vai consertar mesmo É, mas se ele morrer e os outros estiverem vivos Vou precisar reparar Eu estou lascado Mas isso nunca acontece comigo É o que eu diria Tá, vou... Ah Eu estou limpando aqui Aqui Vou ficar mais recuperado nessa vida Agora, pessoal A gente vai enfrentar o Gomes O vilão, né Parece que ele está numa... Uma base, numa cachoeira E o Gomes, ele é muito difícil de derrotar Mas eu acho que eu estou confiante o suficiente Para derrotar ele Eu só acho que eu queria ter um tanque no lugar do bug Para enfrentar ele Já sei o que eu posso estar fazendo aqui Pessoal, todo mundo para fora É... Eu vou entrar no mosquito Ok Chloe vai entrar no bug Espera aí, combate Eu queria ter feito na cidade Chloe entra no... Isso Ué Aqui Isso Chloe entra no bug E o Hanf entra no grandão No Tiger Por quê? Porque ela tem muitas granadinhas Que eu vou usar para soltar no... No Gomes Tá, qual a melhor... Melhor maneira de chegar no Gomes? Acho que é de Eden Eu vou para o oeste Deixa eu dar uma olhada aqui no... Na van O sistema de camuflagem está ativado Ok 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 Vou tentar evitar utilizar o canhão ao máximo Mas como tem 25 balas Vou atirar nesse... Hungry Hippogun aqui Não, peraí Eu tenho que... Para para pensar um pouquinho Pudei a posição dos tanques Sleeping Grass Utiliza metralhadoras Beleza Não tinha sistema de... Ventilação do mosquito Peraí Tá ligado É porque eu não... Não funcionou ali Sei lá Enfim Se eu não me engano Aqui existe um inimigo procurado Chamado Senhor Kamikaze Só que ele é meio chato de encontrar Tem que ficar andando perto dessas rachadoras aí Se eu não me engano é assim E ele foge Esse desgraçado ele foge pra caramba O que é bom você ter É comprar um sinal Numa loja E jogar nele Se ele fugir Você encontra ele com o BS Com facilmente É uma coisa que eu nunca fiz direito Mas eu fiz com ele Ele é um cara bem chatinho De se pegar Mas... Não é meu objetivo Derrotar ele agora Precisa estar um pouquinho mais forte Pra ele não fugir com facilidade Pelo menos um... Mais um tanque assim Olha quem apareceu O Slowalker Hum... Vou focar todo o meu poder de fogo nele Esse inimigo ali dá bastante experiência O cara cuspindo fogo ali É... É claro que não vai causar dano nele Ele tem uma defesa incrível 160 de dano Ele é muito forte Mas eu vou tentar de novo Hum... Todo mundo pegando fogo aqui É... Taga fogo nessas crocodilas aí Vai Ah... Matou, né? Deu um golpe crítico também Ele dá... Acho que 6 mil de experiência Eu não sei Não lembro Mas ele dá uma boa quantidade de XP Quando você encontra mais de um Então é... É ótimo Louco, esses bichos aqui Estão com tudo, hein? Poxa, todo mundo errou Isso é certo Esses bichos são muito fortes É difícil, hein? Um, dois minutos presos nessa batalha Olha lá Quantidade de experiência e dinheiro que eu ganhei Se vocês voltarem e ver Eu ganhei uma boa quantidade É que eu saí apertando aqui E de dinheiro também que eu ganhei Eu subi dois levels de uma vez Ele também Vamos lá, Chloe Caramba, isso foi ótimo Ah, aqui tem um trader Terremoto Aqui tem um trader Tem Vamos ver O que que ele tá vendendo aqui? Ah, dog system Stealth coach Ah, vou comprar um pra cada um Isso aqui É pra você jogar em cima do veículo É um item que você utiliza uma vez Mas se você lavar ele No lava jato O efeito dele sai O que isso faz? Ele Aumenta as chances de vazão do veículo Negócio assim Ah lá Isso é legal Só pode usar uma vez, né? Depois ele acaba Depois é só comprar outro Bug Ok Isso foi ótimo Lembrar que eu tenho que comprar essas coisinhas aqui Se eu for lavar o veículo Ok O que temos aqui? Sleep bottle Cápsula de energia Cápsula de energia É, não Aquele que cura menos O R-link capsule Não lembro Continuar seguindo aqui A cachoeira ali Estamos chegando A base do Gomes tá bem ali Sonic cobra Esse bicho aqui, cara Logo aqui É, eu vou fugir Senão ele vai danificar as peças do meu carro Dos meus carros Aqui Aqui é a base do Gomes Só que ao chegar aqui Os caras já estão todos mortos Ah, bom Alguns estão vivos, né? É O diabo carmesim está aqui O caçador de recompensas no tanque vermelho Nos alcançou Red Wolf chegou Finalmente encontramos ele novamente O Gomes é o carinha que comprou o outro tanque lá De um evento que teve há um tempo atrás Alguns vídeos atrás E tinha dois tanques pra comprar Ele comprou um e deixou o outro pra trás É, eu lembrei que tem que comprar esse outro tanque Mas ele é caro É, muito caro Então, você é o famoso Red Wolf Você é ainda mais forte do que os rumores dizem Você derrotou os meus melhores homens Sem derramar uma gota de suor Mas você não pode me tocar Não enquanto eu tiver essa garota em meu poder Com essa garota em meu poder É isso mesmo Abra seus olhos, Red Wolf Você procurou por muito Tempo Em muitos lugares Você viajou o mundo Para encontrar ela A garota que você ama Será que Nina? Essa é Nina? Responda-me Você pode salvar a vida dela Se você me dar a sua palavra E você vai me deixar escapar Bem, o que você vai fazer, Wolf? Saia da minha frente, verme Seja feliz com ela, Wolf Se você puder Nina? Você é o Red Wolf? Homem são tão idiotas Eu não posso acreditar que você Caiu nessa armadilha ridícula Até o famoso Red Wolf é feito de carne e osso O meu tanque irá triturá-lo Vou mandar você para o inferno, Red Wolf Você nunca a verá novamente Uau, o Red Wolf caiu numa armadilha feia E ele é forte Tem mil de HP Vamos atacar com a metralhadora Errou Eu não controlo essa luta, pessoal Wolf ataca Eu gosto dessa metralhadora Do Red Wolf Tá, a proteção dele foi destruída Eita, Red Wolf Eita, Red Wolf Contra um tanque Red Wolf morreu Você venceu? Não, querido Eu consegui Eu consegui Melhor atuação Olha só o problema, otário Você realmente acredita que pode me derrotar? Sim É uma recompensa Até Red Wolf era mais inteligente do que essa Você acha que você pode fazer o que ele não pôde? Eu vou mandar você para o inferno também Vem me pegar, garoto Ok Gomes Tanque do Gomes Pissing Shell Vou precisar muito disso Hollow Charge E... Com a menina Eu vou usar as granadinhas que eu tenho De Pineapples Ah, o meu veículo me protege O choque intenso Suas partes foram defecadas Exatamente Hollow Charge Tá confirmado É mais forte do que Pissing É porque em outros Metal Max Também é assim, né? Eu acredito que nesse também seja Porque é o remake do primeiro, né? Eu fiquei meio com o pé atrás Mas é a mesma coisa Boa Ele não pode me tocar Tananana Ah, essa granadinha não tá causando muito dano nele, não Vamos usar então Vamos usar então o Molotov Boa Ah, o fogo apagou Nossa, a metralhadora dele é muito forte Uma Uma Destrói essas armas dele Não Vamos usar então Espera aí Eu voltei para Esse daqui SE Shark intenso Ok Se eu conseguir danificar essa metralhadora dele É GG O tanque do Tiger tá muito fraquinho contra o Gomes É claro que a metralhadora do Buggy não vai fazer muito efeito Tá, mas tudo bem O mosquito Ele tá bem à frente do seu tempo aqui, né? Ih Eu tô sendo bem protegido pela van Olha lá Ótima A van tá abatendo todos os tiros deles Que não seja de metralhadora Ele tá usando a metralhadora e não tá funcionando Maravilha Só tenho a ganhar Pronto Opa, peraí Gomes escapou do can Do tanque Eu ia falar do campo Enfim Ele saiu aqui Agora a gente vai enfrentar ele do lado de fora Acredito se quiser Ele é mais forte do lado de fora do que de dentro Mas pelo menos as metralhadoras funcionam muito melhor nele agora Ele tem lança-mísseis no joelho O cara é um gigante, tá ligado? Choque intenso Proteção foi destruída Ok Agora é que ele vai levar dano mesmo Ele é menos resistente, mas Ele tem equipado com umas arminhas bem poderosas de ataque Esse míssel aí Errou tudo Morreu É, eu pensei que ele ia ser mais difícil fora do tanque Porque foi o que eu achei quando eu lutei da última vez contra ele Encontrei o martelo do Gomes Ok Você, eu lembro de você Por que você está aqui? Parece que até o grande Wolf Pode falhar Ah, a Chloe está falando Vamos, Wolf Não se atreva a morrer Na minha frente Você e eu não tivemos a nossa luta A pequena cadelinha ainda está Latindo Você vai cuidar do meu tanque, não é? E se você encontrar uma mulher chamada Nina Diga que eu mencionei ela Diga pra ela Seguir Com a própria vida dela Adeus Eu estava Não Eu era sortudo Red Wolf is dead F pro Red Wolf Concentrated metil Isso aqui é bem legal Isso causa ácido nos Causa ácido Joga ácido nos inimigos Você pode usar isso diversas vezes Até acabar o conteúdo É um frasco com ácido dentro E causa um dano enorme Em alguns inimigos É incrível É, como você pode ver Aquele cara, o Gomes Disse que ele me mataria Se eu não fingisse É, né? Se eu tentasse enganar o Red Wolf Então não fique com raiva de mim Não há motivo que não possamos ser amigos É, ela não é Um inimigo Led boots Metallic switch São uns equipamentos fortes aqui O Exo olhou no espelho Ele falou um negócio ali Ah E pensou Eu estou bem bonito esses dias Rapaz, eu estou me sentindo do mesmo Do mesmo jeito Uma barra de ouro Ok Ah Uma carfeira Uma carfeira Isso Uma carteira recheada Eu acho que se eu abrir essa carteira Eu ganho dinheiro Vamos ver Pulei, dei uma olhada na carteira Está cheia de dinheiro Mas eu não ganho nada Está, Red Wolf, né? Eu não consigo entrar Porque eles estão em cima da pedra Nenhum dos três pode estar Em um local onde um tanque não possa estar Mesmo que o protagonista principal Esteja em um lugar livre Os outros não Não dá para entrar Porque os outros não Estão fora, né? Do alcance de um tanque A Red Wolf mesmo E agora temos um terceiro tanque Red Wolf Ele é muito bom O canhão dele de 620 Ok Poder de fogo Altro Gun Arromendo Ele tem O tornado, né? Ele é o melhor Lança-missiles que tem do jogo Então já está equipado Motor OHC Carmen Muito bom Pode ser melhorado E ele também tem O melhor computador Solomão 2 O bug vai ficar para trás, hein, gente? Mas o que eu vou fazer? Agora que o Gomes está derrotado Precisa dar um jeito De levar esse carro Para algum outro lugar Espera aí Entra todo mundo aqui No veículo O que o bug tem Que eu posso repassar Para ele lá É... A metralhadora Pode ser Vou transferir para a van Agora a Chloe Pode sair do bug Espera aí Lá O Rampf Entra aí O Red Wolf E a Chloe Entra nesse aqui GG Eu vou deixar esse carro Eu vou deixar esse carro aqui Para quando eu tiver Espaço para guinchar ele Eu vou fazer isso Mas agora não vai dar Eu já estou guinchando a van Ei, excelente O Red Wolf Ele é melhor que o Mosquito Já vale avisar Mas eu vou seguir com o Mosquito Porque é melhor do que o bug, né? Apesar de que o Mosquito Tem o melhor canhão, né? Mas é só porque está equipado Ah Continuar seguindo a nossa jornada Aqui Eu não sei para onde isso aqui vai me levar Ah, aqui é Santa Poco Ok Senta um pouco Hum, vamos dar uma recuperada Nesses veículos aqui Recharge Carrega tudo Ah, beleza Ah Eu vou deixar a minha ambulância aqui Eu vou lá buscar o O bug Ambulância É, a van, né? Essa é a ambulância Ótimo Gun Tower Tem HP esse bicho, hein? Ou melhor dizendo Não é SP, né? Já que ele é mecânico Enfim, não importa Olha Um canhão amarelo Esse é mais forte Aqui é aquele verde Color Swap é Significar tudo Em um jogo de videogame Oba! Olha só o que eu achei Ótimo Ótimo E pouco de... Nossa Quanto a XP Dinheiro que eu ganho Com esse bicho Gosto muito desse inimigo Não gosto de evitar Batalhas contra ele Ótimo 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 Vamos lá Dá uma dar uma guinchada Nesse negocinho Vou levar ali pra Leorad E deixar ele lá no galpão Numa garagem Ou melhor dizendo Tem uma garagem Que eu posso Deixar ele Boa Eu não vou mais usar ele Mas eu vou Fazer os últimos reparos Aqui Tá Eu posso deixar aí Que não cria cogumelo Não tem Não Não fica com cocô de pássaro Tudo normal Então vamos Recuperar a HP aqui A galerinha subiu de level O HP fica pra trás Porque ele não cura Junto com o level Ok Agora eu quero pegar Minha recompensa pelo gome Sim Tem uma recompensa por ele Vamos voltar pra Santa Pok E pegar A minha Van Também Já que eu subi De ninho É De nível Já aproveitando Que eu tô aqui Vamos aproveitar Pra aprender A reparar Ok Só o ranfe Pra mim já Basta já Tá faltando uma cidade Né Meio Ok Eu deixei a van Aqui né Ok O Red Wolf Já tá com a metralhadeira Equipada Não A van Passa a metralhadora Pro Red Wolf Na verdade 22 Volca Pera Ah não Tá Tá certo Tem dois iguais Red Wolf Tá Passou o peso Passou o peso Aqui Da Red Wolf Epa Tá pesadinho Hum Vamos diminuir Algumas plaquinhas Aqui A laser Minha recompensa Pelo Gomes Por favor Mandou beijo A recompensa Por Gomes É de 50 mil Nossa Olha só Meu dinheiro Hum Ótimo Tá Tá faltando vender Só esse item Que tá me incomodando Que é A metralhadora Antiga Do Red Wolf Aqui Metralhadora De 15 milímetros Lixo Lixo Aí sim Galera Agora a gente Tá forte 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 Com o trio De arrebentar Yes E agora Pra onde a gente Vai Bom A gente tem Algumas opções Depois de derrotar O Gomes A gente pode Derrotar O monstro Que tem No Subterrâneo No metrô A gente pode A gente pode Fazer muitas coisas Tem muitos locais Que eu posso ir Agora E Perseguir Alguns inimigos Procurados Eu acho Eu acho que Eu vou fazer isso Juntar bastante dinheiro Pra eu poder Comprar Aquele outro Tanque Que ficou Pra trás Porque eu posso Substituir Ele pelo Mosquito Quer dizer O reverso O mosquito Já vai ficar Defasado Por causa Por causa Dele Mas então É isso É isso Pessoal Eu acho Que eu vou Ficando Por aqui Não deu Nem 30 minutos De vídeo Mas eu não Tenho mais O que fazer Nesse vídeo De hoje Fiz tudo Que eu queria Espero Que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Pra dar uma Fortalecida Se não é inscrito No canal Por favor Inscreva O Gomes Tá morto A gente vai se ver No próximo vídeo Mas antes Eu acabei de lembrar De uma coisa Vendo o Gomes Um martelo Do Gomes Negócio assim O que usa isso? Pesou A play Nossa A play Que usa O ataque dela É pra 235 Eu vou equipar nela Pra ver o que acontece Mas é isso aí galera Até a próxima Tchau tchau